O projeto que conta com a orientação de dois professores e participação de três alunos do segundo ano do ensino médio desta escola tem como foco o cultivo de camarão no município de Nossa Senhora do Socorro. Aqui o projeto mostra que para várias famílias a carcine cultura significa bem mais que o sustento diário. E foi pensando justamente em ofertar mais conhecimento aos alunos que essa iniciativa surgiu. A ideia surgiu a partir de um levantamento sobre as atividades econômicas do município, conhecimento também da história de Nossa Senhora do Socorro. E a partir daí eu pensei em um projeto que pudesse agregar um conhecimento interdisciplinar e que fizesse esses nossos alunos que moram aqui no município enxergar sua comunidade e trazer essa relação do trabalho, o meio ambiente, os saberes com a prática da pesquisa. O projeto financiado pela Faptec já conseguiu mudar a visão de alguns por aqui. Como era Inaldo, que inicialmente viu no projeto a oportunidade de conhecer melhor a profissão do pai. Além de admitir que encarava a atividade como mera diversão, uma perspectiva que aos poucos ele próprio foi mudando. O outro olhar, o pesquisador, buscando também o olhar crítico sobre a natureza, sobre o trabalho, a situação do trabalho, a produção de camarão, também o meio ambiente, a degradação. Buscamos associar trabalho, meio ambiente. Jaime Laine disse que participar da pesquisa a fez ter um novo olhar sobre as coisas. Nas entrevistas que fizemos, o que eu realmente percebi foi que muitos ali não tiveram o que a gente tem hoje. E mesmo assim eles batalharam para conseguir o que queriam. E mudou muito o que eu achava, até porque eu não conhecia nada. Mudou muito a minha visão sobre o colégio, que realmente é necessário. A gente tem tudo agora e pode aproveitar. E como lá me deu conhecimento, eu estou aproveitando bastante o que eu ganho aqui. Para Christian Cauã, o interesse pelo projeto aconteceu desde o início. O jovem já escolheu até a futura profissão. Quando eu recebi a proposta da pesquisa, a professora Grimari passou para mim o edital da nossa pesquisa. E lá tinha Cassino de Cultura, Trabalho e Meio Ambiente. Então a gente ia explorar bastante as relações de trabalho. E eu pretendo me formar em direito. E as relações de trabalho é essencial para compreender alguma parte do direito. E também em relação à metodologia aplicada nas nossas pesquisas. Que é de conhecer primeiro a Cassino de Cultura, depois de visitar as secretarias de meio ambiente, de irrigação e pesca, para ter esse conhecimento, esse lado mais técnico. E depois de ir visitar os viveiros, de entrevistar os próprios Cassino de Cultores, para ter esse conhecimento mais tradicional de quem trabalha, de quem está ali mesmo. Para o professor de geografia da escola e orientador dos alunos no projeto Adriano Moraes, A atividade extra-classe acaba proporcionando aos participantes a chance de se tornarem agentes transformadores do meio em que vivem. A gente percebe com as práticas docentes que o nosso público tem muita dificuldade de compreender o meio em que ele vive. Ele tem muita deficiência em se perceber como integrante desse meio. E também em ser um transformante desse meio. E cabe à escola propiciar que essas relações de observação de paisagem, observação de mundo, sejam potencializadas. Então, a escola precisa ser inserida num contexto do qual ela faz parte. E esse aluno precisa, além da escola, obviamente, buscar projetos como esse, para que ele possa ampliar o conhecimento a respeito de pertencimento de comunidade, ampliar os conhecimentos em relação a toda a geografia do ambiente, a análise de paisagem, para que ele possa, dentro dessas compreensões críticas e de diversidade metodológica, como foram feitas durante todo o sequenciamento do projeto, se perceber como integrante dessa comunidade e, dentro dessa perspectiva, buscar melhorias para si e para o meio. Obrigado. 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 Obrigado.